Não, 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 man Jatão, velho, jatão, man Olha o dano que deu Ah, não, que nem me deu Como assim? Mas tem um jeito, que nem me deu Bem-vindos todos, sejam bem-vindos todos a mais um vídeo Tô aqui com o Crit Ah, cara que ganhou 3V, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, tô com o Crit E a mais um vídeo seguindo com o Crit, porque o último vídeo foi o Top 5 de animes de romance É porque como vocês podem perceber no canal, eu lancei uma tier list de Pokémon Depois lancei um Top 5 e agora tô lançando outro vídeo de Pokémon Isso aqui, se vocês gostarem, dá pra fazer várias vezes isso aqui Porque geralmente tem 800 Pokémon, não pode usar todos os Pokémon do mundo E aí, eu sei que estão pensando, ah, passou dois vídeos de Pokémon seguido Mas é o famoso, você já sabe né Crit, fala pra eles Famoso sem DL vídeo? Não, né mano, famoso canal é meu, fala isso Bom, basicamente se você não sabe que é Pokémon Fulldown, é um simulador de Pokémon É um simulador de batalha Pokémon basicamente, então você vai ganhar 6 Pokémon Esse modo aqui é um aleatório A gente vai fazer um modo que eu vou montar O meu time, o Crit já montou o time dele, eu vou explicar já já como é que vai funcionar Até cliquei meu óculos que agora eu tô sério, velho É o negócio seguinte, a gente vai entrar nesse site aqui Random Pokémon Generto, como é que vai funcionar esse vídeo, né A gente vai entrar aqui, a gente vai generar Automaticamente, randomizadamente 6 Pokémon de todas as regiões, todos os tipos Todas as formas E com as natures, tá, porque já ajuda a gente a criar Ajuda a gente a criar o time A gente vai gerar um time aleatório de 6 Eu gerei um aleatório aqui, por exemplo Veio Rhyhorn, Clefairy, Vullaby, Lithium Arcanine Este, não posso evoluir os que vieram Que não são a última forma, eu vou ter que achar com esses aqui Que tão aqui, a única coisa que eu posso mudar Quando eu criar meu time, é se eu quiser colocar shine ou não E o que não afeta em nada Só que tem o plot twist, plot twist é o seguinte A gente vai poder trocar um Pokémon do time do outro Então por exemplo, eu vou fazer o meu aqui, que é esse aqui O Crit faz um dele E esse aí é o do Crit que eu não tô vendo Vocês tão vendo agora, mas eu não tô vendo Por exemplo, a gente tira o Joaquin Po Sei lá, para o Impor, quem ganhar Pode escolher um do time do outro pra trocar Então, por exemplo, ele escolhe o meu Arcanine Pega pra ele e ele me dá um Fala um aí que você tem Ah, eu vou clicar uns Knives, mano Toma! E depois eu posso fazer outra troca Posso dar o meu Vulabai pra ele Pegar um outro dele Só não posso trocar o que já trocou Não posso pegar o meu Arcanine de volta E bom, acho que é isso Mesmo se você não gosta de Pokémon Assista esse vídeo Que vai ser engraçado Eu acho, tomara E vai ser legal ver eu acabando com o Crit Vai acabar sim, aham, aham Tá bom, vamos lá Conversamos demais Se você já não entendeu alguma coisa Dani, você vai entender aí conforme o jogo vai indo Bora começar essa bolega Já vai gerar? Eu tô clicando aqui, mano Tô clicando Quando eu vou dar praça eu falo Eu dei F5 e quis Resetou tudo Por favor, Arceus Me dê um time bom Ah, cara, que bom Eu consigo jogar, eu consigo jogar Ah, mano, mas tem uns Pokémon esquisitão, velho Eu não gostei do meu time, não, mano Ah, mas vai ser isso, vai ser isso Então eu quero o seu Eu quero o seu A sua Celestilo Pelo, pelo meu Spunk Pelo Haulet Pra pegar o Haulet E eu quero a Celestilo Ah, tá bom então, vamo lá Melhor ser o seu Thandrus Não, não, não Não, mano Eu quero ele Pega esse meu Milseri aí Essa gosminha estranha que eu tenho Então é isso, então Agora Então você vai fazer o seu time Tirando o Milseri, coloca o Thandrus Tira a Celestilo Coloca o Haulet Eu tiro o Haulet, coloco a Celestilo Eu tiro o Thandros, coloco o Milseri Beleza Vamo montar nossos times É isso, mano Tira 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 Bom, pessoal, estamos aqui, o time tá pronto E sinceramente, nossa mão foi horrorosa Uma coisa que aconteceu é que o meu Don Fan e aquela mariposa lá do Crit Eles são ilegais nesse modo Então a gente teve que trocar Fizemos random também E o meu veio uma Nidorina E o do Crit veio um Cryogonal Então a gente mudou esses pokémons Bom, é o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu tentei, sei lá, eu tentei fazer alguma coisa Eu não sei qual é a estratégia que a gente vai usar Essa aqui, Mew Ciri, que eu dei o nome de cremosa Não tem o que fazer Eu transformei em um pokémon completamente defensivo Parameterapy pra healar todo o meu time Protect pra enrolar Recovery pra healar E Charme pra baixar o ataque dele E uma Focus 7 pra não morrer de primeira Eu não sei como o Crit tá pensando Não sei como ele vai jogar Se ele vai usar bastante status moves Ou se ele vai só pra vir na violência mesmo Eu realmente acho que eu poderia ganhar ele Se eu tivesse um time bom Mas com esse time aqui Eu realmente não sei se eu posso ganhar Do jeito que eu acho que ele vai jogar Tomara que funcione Eu não sei Eu realmente não sei Eu não posso ter o que fazer aqui Ai, vamos ver o que acontece nesse time aqui Pronto, fio, pronto, bora Finalmente, mano Pelo amor de Deus Tá pronto pra perder? Mano, pior que eu tô Eu acho que não vai ter como ganhar isso aqui Bora Boa sorte, mano Tá, então com quem a gente começa? Com quem eu começo, cara? Com quem que eu começo? Eu não sei, mano Eu acho que o jeito é começar com a Celestilla mesmo Porque a gente tem o Protect Então vamos com o Carlos O Carlos é brabo Eu vou começar com o Fedão, na verdade Que eu vou já vogar um Toxic E se der Taunt Vamos ver, então Vai, vamos começar com o Fedão Puts, eu já comecei com o Duralogon Talvez ele seja imune a Toxic Será que ele é imune a Toxic? Tanque Oh, o Fedão, mano Eu acho que ele não é imune É Toxic Eu acho que ele é imune Em ataques de tipo Veneno físico Mas Toxic eu acho que é diferente Ou a gente pode só dar o Roar Pra tirar ele Vamos tentar, vamos tentar Então vamos de... Iron Head Toma Ok, vamos ver É imune Puta que parra Ele não vai usar nenhum Ataque não dá dano O que a gente vai muito jogar Só na porrada Então já que ele zoa o Iron Head Eu acho que ele vai usar de novo Eu vou jogar a Celeste Pra ele tankar o Iron Head O cara mandou o Celeste Critical Hit, mano Nenhum desses ataques aqui É super efetivo Contra ele Eu acho que o Iron Head Pode dar um dano bom Mas primeiro eu vou proteger Só pra ver a certeza Iron Head de novo Ele tá spamando É o Marcelão, né mano Bora, Marcelão É isso, velho Beleza, tem o Iron Slash Agora vamos ver o que acontece Tá o jeito, né mano Iron Slash Safado Você acha que eu devo tentar Um Flash Cannon Um Protect? Thunder Punch Deixa eu tentar perguntar Só pra ver o que ele vai fazer Thunder Punch É, isso aqui vai ser super efetivo Isso aqui não vai ter nenhuma graça O jeito é envenenar ele Mas será que eu vou conseguir Passar sem morrer? Tomara que eu consigo Não morre, não morre, não morre, não morre, não Uh Toma Boa Tá, ele é mais rápido Nossa, ele é muito mais rápido que eu Ele é muito mais rápido que eu Thunder Punch de novo nesse bosta, velho Adeus, fedão Tá Eu quero usar Willow Wisp E Reflect Reflect primeiro Porque Willow Wisp pode errar muito fácil Nossa Tentar o Willow Wisp mesmo Sabendo que ele vai acertar Toma, vai Toma, só toma Agora eu vou tentar usar Flash Cannon Já que o ataque dele físico tá diminuído Voltou pro Celeste Uh Ah, nem deu tanto dano, cara Ah, resiste Todas as coisas dele resistem aos meus ataques Não adianta usar Energy Ball Não adianta usar Air Slash Preciso tentar usar Counter Com a coisa aqui Mas eu não quero trocar Se eu trocar, vou me ferrar Cara chatão, hein, mano É, bom Literalmente Esse time inteiro que eu fiz É um time horroroso Defensivo Que eu não vou conseguir fazer nada É o jeito, então Eu vou trocar e esperar o melhor Bom, nossa defesa pelo menos tá boa aqui Vamos tentar um Counter agora Por favor Por favor, dá dano Eu vou mudar de Pokémon, mano Não troca Não troca Eu tô achando que ele vai trocar Tá demorando Não troca Não, vai trocar Foda-se Vou usar Tóxik Não, na verdade Vou usar Tóxik Spikes Que todo Pokémon dele que entrar Já vai ser poisonado Trocou Sabia que ele ia trocar Vamos lá, Lúcio Brabíssimo, hein, mano Ai, Tóxik Spikes Mano, é fogo, velho Vamos usar Counter Tomara que eu consiga dar o Counter, por favor E é lutador Esse ataque vai ser super efetivo Se funciona Toma, Rock Slide Miss Ele errou Puta, como é que ele erra o ataque, mano Porra Ah, vontade de dor Counter Não morre, não morre Boa Counter Como que ele erra? Como que... Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu não sei, mano Eu não sei Eu vou jogar mais um Counter Tomara que dê certo Tomara que eu não morra Não morria certo Counter, pelo amor de Deus Eu não sei mais o que fazer Joga mais um Toxik Spikes aí Matei a Joana Lixa Ruim Eu não sei, mano Eu não sei o que fazer Vitor Master Master sim, aham Tô vendo Bom, Focus Blast pode ser super efetivo Contra ele Então vamos usar Sunstorm E depois Focus Blast Nossa, muito dano Toma, perdeu já Perdeu Ah, é, cara nem tá tentando mais, mano É o quê? Ele tem Sturge nem ferrando Ainda bem que ele errou Ainda bem que ele errou Missed Ai não, mano Aí é complicadíssimo Jogar assim, né, mano É o que esse cara fez, mano Vamos usar essa aqui Porque eu tenho certeza Que não vai errar, então, né Vamos lá, Carlos Sabia que ele... Ah, GG Super efetivo É super efetivo Pelo amor de Deus, mano Ah, véi Como assim, não É porque ele é metal também Mas isso aqui tira metade do dano Eu sou mais rápido? Nesse 19 Talvez eu não seja mais rápido Vou tentar de novo Vamos nessa Eu sabia que esse relio Ele esqueceu um problema Otário Lixo Não, 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 mano Bom, Iron Head vai me matar Porque eu sou Fairy Vamos dar cremosa Isso aí é foda, né, velho Vou até mudar aqui Meu quadrado, mano Então, a única coisa que eu posso fazer É dar Charm Pra tentar abaixar a coisa dele Nem tem por que usar Aromaterapia Ai não, velho Flash Cannon é super efetivo Toma Ah, matei Boa Ah, acabou pro cara Eu não tenho o que ele fazer Eu perdi nenhum Pokémon meu, mano E acabou Eu não matei Nem um Pokémon Do Crit Que sem graça Se ele não trocar Talvez eu consiga ganhar Desse aqui Porque eu acho que Isso aqui é super efetivo Contra Bem, Marcelão Vambora, amigão Vamos jantar essa Celestilo aí, mano Se ele não trocar seria legal E ele trocou Óbvio que ele trocou Vou dar o meu melhor aqui Pelo menos levar um pra casa Tenho certeza que ele vai usar A merda do Vortex Obviamente, né Chatão, velho Chatão, mano Errou Thunder Uh, caramba Como assim, eu me sei Por que que eu me sei, cara Como que não matou, velho Ele não vai dar Thunder de novo, vai Se ele for dar Thunder de novo Eu vou proteger Meu Deus Que cara Olha só, velho Cara louco Tentando Thunder duas vezes Acertei Como assim Como assim Ah, meu Deus Não matei um Pelo menos Matei um Marcelo foi de base Mas agora eu vou terminar o jogo Com chave de ouro, rapaziada Juninho Juninho Vai mandar a braba Protege O que você vai fazer Com o Rowlet Ele vai querer me matar com o Rowlet Ele é louco, mano É louco Eu acho que a R-slash mata Não sei Yes, let's go É dois, hein Levei dois pra casa Levei dois Ai, não, velho Fui brincar Fui brincar o que deu Eu tô rilando vida com o Leftovers ainda, hein Não acabou O jogo ainda tá vivo Ainda tamo vivo Vamos que vamos Vamos lá, mano Bicho encabeçudo Ah, finalmente Envenenou Então já que envenenou Vamos proteger Polplay Partiu Nossa, que cara chato, velho, mano Ele é definitivamente mais rápido que eu Um ataque pode matar Eu acho que eu vou de Energy Ball Boa, boa, boa Meu Deus do céu Quase morri Nossa, olha isso Olha o dano que deu Ele vai morrer pro Poison Eu vou proteger Ele vai morrer pro Poison É isso Tô com Poison agora Isso é um problema, mano Isso é um probleminha Cuidado, vamos lá Quadrado Ele tirou Não, ele tirou, mano Eu perdi meu Protective Eu tinha que ter previsto isso Vamos mandar aqui um Blizzard, mano Acabou, galera Acabou o jogo Errou o Blizzard Matei É um hit É um hit kill Ai não, né, velho Ai não, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos É a virada, mano É a virada É a virada Vamos que dá Eu vou perder Eu vou perder Eu perdi o game Então, sim O meu Speed é tudo sem vida Ah, agora que eu percebi Que eu tô com Beast Boost Por isso que meu ataque tá tão forte Mas eu acho que esse Doralodon Pode ser mais rápido que eu Ai meu Deus Não sei o que fazer Eu vou proteger pra ralar um pouco mais de vida Tô tiltado Tô tiltado, mano Tô bem tiltado, velho Meu Deus Ele usou o Drac Meteor Vai cair o negócio dele O special ataque dele Não caiu porque não me acertou Tá, justo Vamos que vamos Air Slash Ah não Ah não Let's go Matei 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 Acabou o game Eu perdi o jogo Porque tô tudo fudido Tô com um Poison nesse E um Dívida no Lúcio Meu Deus Se eu ganhar isso Se eu ganhar isso Eu vou ficar louco Lúcio Amigão Ô bro É com você, cara Calma Ele é mais alto que eu Pode ser Mas eu duvido muito Eu duvido muito que seja, hein Protect your energy ball Meu Deus, não sei Não sei Vamos proteger primeiro Ai não, velho Dragon Pulse Vou de Air Slash Porque eu tenho certeza que vai bater E vai matar Não, não morre Não morre Let's go Let's go, eu ganhei Ah não Que coisa Isso Eu errei Eu errei, Air Slash Relaxa, calma Calma, calma Beleza, beleza Camoa Vamos lá Dragon Pulse Sem pânico Eu consigo usar Protect de novo Pra relar um pouco mais de vida Boa Calma, sem pânico Agora sim, Air Slash Eu não vou morrer com o Dragon Pulse Porque é resistência Boa, matei E o Pokémon dele tá com Poison Tá com Poison no outro Que Pokémon filho da p*** Bora, que curada Que não pode descurar, mano Perdi, mano Eu com certeza vou ganhar agora Eu não acredito que eu vou ganhar Protect Morre envenenado, morre envenenado Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Eu ganhei Eu ganhei Como assim? Como assim? Eu ganhei Como assim? Mas eu ganhei Como que eu ganhei? Eu peguei Eu morri, mano Eu morri Que isso, mano Eu tô muito quiltado, velho Eu tô muito quiltado Chegando lixo, mano Mano Eu tava com o Pokémon Eu tava com o Pokémon O Pokémon é um lixo, velho Na moral, mano Sério Pelo amor de Deus Aqui só tem Pokémon ruim, mano Esse jogo, velho Você ia muito me matar com aquela Blizzard Do Kragonal Se ele me matar Mas você errou O Thunder Você errou E meus Pokémon Que são uns lixo Que errou tudo, velho Na moral Que ruim Mano O que você tinha no seu Agro? Porque o seu Agro Você só usou Dragon Pulse, mano E não é efetivo Você quer usar outra coisa Mano É, o BBT automático Vem com a porra do Cans de coisa lá, velho Eu não matei nenhum Pokémon seu Eu tava muito triste Eu falei, mano Eu vou perder com todos E aí foi o último Pokémon E o segredo do Celestilla É que a habilidade dela Toda vez que eu te mato um Eu boosto meu ataque Então eu fui ficando mais forte Mais forte, mais forte, mais forte Mais forte Mano Mano, você deu IK No meu Rowlet Mano Eu achei que ele ia brilhar Ele tomou só uma, mano Que tristeza, velho Você jogou ele queira me matar Com o Rowlet Eu falei, mano Ele vai me matar com o Julinho Sério? E aí eu Catei com o Hit Que vídeo lindo Eu achei que ia ser um vídeo Uma bosta Porque eu não coisei nada Nossa Que vídeo lindo, mano Nossa, que time lixo, cara Todo mundo de cegueta Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal Eu quero muito fazer mais um desses Agora eu quero Você tem que ter sua vingança Não pode deixar assim É, não pode, não pode, mano Tem que ter vingança Bom, mas é isso Obrigado por assistir até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Obrigado por acompanhar os vídeos Ver vocês no próximo Falou Adiós